Em 2017, Jô Soares recebeu de Silvio Santos o troféu imprensa aqui no SBT. E emocionado, ele lembrou que as portas da emissora sempre ficaram abertas para ele. Veio receber cinco troféus o Jô Soares. Pode entrar, programa. Agradeço muito a você que me reinventou e você, claro, que é uma figura inesquecível na minha vida, porque você é um dos meus amigos reais, porque às vezes o tempo afasta as pessoas, mas nunca afasta as verdadeiras amizades. Obrigado, Jô. Tantas lembranças. Eu me lembro que você fez um programa de despedida me homenageando. E na saída, enquanto corria crédito ainda, microfone ligado, você falou para mim, olha, se não der certo, as portas aqui estão abertas. Claro. Mas vai dar certo. Aí ele falou assim, vou sentir muitas saudades. Eu falei, não mais do que eu. Obrigado a todos, principalmente obrigado ao Silvio Santos, ao SBT. Um beijo do Gordô. Obrigado. 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 Obrigado, professor.